Você curte cultura pop, música, séries e filmes? Quer saber o que está rolando no mundo do entretenimento? Então vem com a gente! Eu sou Júlia Câmara e eu sou a Débora Coleman e está começando mais um PopWerd! Não Não Olhe chegou aos cinemas e já se tornou o maior sucesso de bilheteria do ano. O filme conta a história de O.J., interpretado por Jenny Okaluuya, e Emerald Hayward, interpretada por Kiki Palmer. Os dois são donos de uma empresa de aluguel de cavalos para produções hollywoodianas. Com uma pegada meio terror, meio ficção científica, o longa também traz um pouco de humor através da figura caricata de Palmer, que sempre faz piadas e traz referências inesperadas durante suas falas. Dirigido por Jordan Peele, mesmo diretor de Nós e do Sucesso Corra, Não Não Olhe também explora o universo do suspense com direito até alguns jumpscares. E olha, tenho que admitir que caí na maioria, hein? Inclusive, tem o momento do filme que os irmãos estão no sítio do pai deles e, de repente, eles começam a ver sombras misteriosas se movendo nas nuvens. E é aí que eles percebem que podem ter feito uma descoberta bizarra que mudaria a vida deles. Eu curti bastante o jeito que o filme trabalha a expectativa do público em relação ao objeto misterioso, porque todas as vezes que ele aparece, a energia cai e fica um silêncio ensurdecedor. E o mais bizarro, as pessoas que olham diretamente para a criatura são raptadas e desaparecem. Exatamente! Isso faz com que os personagens fiquem ainda mais intrigados e curiosos para descobrir o que seria esse tal ser que está tirando a paz da cidade. Eles tentam de tudo. Instalam câmeras de segurança, tentam filmar, fotografar e nada dá certo. Pois é. Parece que essa criatura é bem esperta, né? Porque todas as vezes que ela aparece, as câmeras param de gravar misteriosamente e todas as tentativas sempre dão errado. Olha, acho legal ressaltar também a interpretação espetacular do Daniel Kaluuya. Porque toda vez que essa criatura aparece, ele dá um show de atuação. Acho impressionante a facilidade que ele tem de explorar o silêncio, trazendo um ar de mistério para as cenas. Por outro lado, Kiki Palmer é o oposto do Kaluuya, porque ela não consegue ficar em silêncio nem por um segundo. Ela interpreta uma personagem bem extrovertida e até meio espalhafatosa. Concordo, eu curti muito a pitada de humor que ela traz ao filme. Por fim, Não Não Olhe é um filme que aborda muito bem o terror e a ficção científica. O silêncio também é muito bem explorado, o que prende a atenção do público em todos os momentos e deixa uma atmosfera misteriosa. E você, já viu Não Não Olhe? Ou ainda está ansioso para assistir? Conta pra gente lá no Instagram, arroba cte.werd. O Popwerd fica por aqui. A gente se fala já já!